Olá, unicórnios! Estamos aqui no meio de um encaixoto... encaixoitamento de coisas fazendo a mudança. Gente, dá oi! Olá! Elas são personal organizers que eu chamei no Get Ninjas, que é um aplicativo que você pode chamar profissionais de todos os tipos. Se você precisar de alguém pra pintar sua parede, se você precisar de alguém pra consertar alguma coisa, uma costureira, qualquer coisa que você quiser, você consegue lá. E como eu sabia que eu não ia ter capacidade de fazer a minha mudança sozinha, porque assim, assim que começou a mudança, eu já quebrei um copo. Tipo, foi a primeira coisa que aconteceu, eu tava mostrando pra elas o que que era, daí foi assim, ai tem esse copo aqui, aí ele caiu e quebrou, né? Eu não ia conseguir fazer isso sozinha, era nunca. Gente, isso está indo muito mais rápido do que eu imaginava. É claro, né? Eu não tô fazendo nada, né? Óbvio que tá sendo mais fácil do que eu imaginava. Ai, agora já tá tudo encaixotado, foram algumas horas brincando disso. Amanhã eu ainda tenho que fazer mais coisas dessa mudança, porque eu ainda tenho que separar as minhas roupas. Mas olha, eu tô muito, 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 muito feliz com o pessoal do Get Ninjas, porque eu não seria capaz de verdade fazer isso sozinha. A minha mãe tá vindo e ela ia me ajudar. Mas foi muito diferente, porque com as meninas, elas realmente sabiam o que elas estavam fazendo, sabe? Elas faziam tudo super rápido, elas já tinham a manha do negócio. Se fosse eu, a minha mãe aqui, fazendo o negócio, ia demorar horrores, sabe? Mas mamãe ainda vai vir com o meu padrasto pra me ajudar na mudança mesmo, de levar tudo pra fora. E algumas coisas que eu preciso guardar ainda, que são minhas coisas que eu não resolvi que eu vou fazer com elas. Então ainda vou precisar de ajuda. Gente, eu não quero mudar nunca mais. Pra mim chega. Me deu até dor de cabeça. Agora, chegou aqui o veterinário, porque a gente vai microchipar o Black pra eu poder levar ele comigo na viagem. Meu Deus! Coitado do cachorro. Eu não vou olhar, não. Pronto. Ai, meu Deus. Desenho, 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 desenho. Já foi? Ele nem chorou? Minha mãe e o meu padrasto chegaram aqui e esse cachorro nunca esteve tão feliz. Nem parece que acabou de ser microchipado. Vem cá, braquinho. Ô, meu amor. Ô, meu amor. Ô, meu amor. Ô, meu amor. Deixei mamãe e padrasto aqui em casa, vou no evento do aniversário da Sephora e depois a gente vai na minha burgueria favorita daqui de São Paulo. Que eu vou levar eles pra conhecer. Eu fui ali na frente. Lembra que eu não me lembro? E agora eu e a Elô, a gente veio trazer minha mãe e meu padrasto na nossa burgueria favorita daqui de São Paulo. A gente fez uma burguerinha assim, eu sei. É, a gente... só é o terceiro dia seguido que eu tô comendo aqui. Só isso, só isso. Eu cheguei em casa e aparentemente meu cachorro tá preso. Essas caixas aqui caem no chão e ele se recusa a atravessar as caixas. Ele tá preso ali. Vem, Black. Vem, Black. Vem, vem. Coragem. Vem, bebê. Vem, vem. Vem, meu amor. Vem, não vai acontecer nada. Você ficou preso quanto tempo ali que você não queria passar? Agora eu vou dormir porque amanhã é um novo dia que eu tenho que arrumar mais coisas. Porque, gente do céu, o que é este quarto? Não sabemos. Vamos ter que resolver amanhã. Dia, unicórnios. Já passei com cachorro. Tá muito produtiva. Já acordei, já fiz várias coisas. Mentira, só passei com cachorro mesmo. E agora eu vou com a Elô, ó. Ajudar ela nos jobs. Obrigada. Que é amiga boa, amiga sim. Que é amiga, amiga ajuda. Que ajuda a amiga a ganhar dinheiro. E depois eu vou hidratar esse cabelinho e cortar lá no Estúdio 10. Porque, né, a gente tem que viajar. A gente tem que viajar bonita. Olha, trabalha, Luísa. Gabriel tá batendo um chicote. Esse aqui é o Atila, que foi quem fez a cor e a descoloração do meu cabelo. Olha só como está lindo. E agora eu falei pra ele que eu quero voltar a ter franja. Isso vai acontecer. Eu vou cortar meu cabelo depois de 3 anos. Tinha 3 anos que eu vou cortar meus cabelos. Tem tudo isso. Quem veio me ver antes de eu ir embora pro país? Amiga, você tá linda. Não precisa se esconder. Foca em mim. Foca, foca. Obrigada. Agora estou na última parte de tudo que eu tenho que resolver. Que é arrumar minha mala. Olha só essa bagunça. Olha tudo isso. Que eu tenho que resolver o que vou fazer com essas coisas. Eu quero fazer? Eu não quero fazer. Óbvio que não. Temos aqui já duas malas de coisas que vão pro Rio, pra casa da minha mãe. Sucesso. E também eu preciso descobrir o que eu vou fazer com todos esses sapatos aqui. Que eu não vou levar comigo na viagem. A gente estava aqui arrumando minha mala, né? Daí eu comecei a questionar se eu não estou levando coisas demais. Porque provavelmente eu vou comprar coisas lá, né? E depois eu vou ter que trazer as coisas de volta. E aí a Lali vira e fala... Não imagina isso daí que eu levaria pra uma viagem de uma semana. Olha como tá essa mala. Uma semana, Lais. Uma semana. Eu vou ficar dois dias e eu trouxe uma mala muito grande. Nossa, eu sou muito hippie mesmo. Porque nem pra ficar três meses no Japão eu levei uma mala com tanta roupa. Eu tava nevando. Uma pequena pausa na mudança. Para. Olha, essas babies cenourinhas. É pra um coelho muito pequenininho. Eu exijo uma explicação científica do porquê que... Eu não sei! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Essa é uma lâmpada que eu odeio, na verdade. Porque ela era a lâmpada do corredor da Casa da Gabriela. Tá com comida pros gatos. Tava tudo escuro e eu acendi. Era só essa luz em meio de lado. Parecia que eu tava num filme de terror. Então eu tô muito feliz que a gente tá me amando dessa lâmpada, na verdade. Oi, gente. Então, são uma da manhã. E a gente resolveu que a gente vai começar a fazer uma mudança agora. E a gente vai levar isso aqui pra Casa da Louca. Deixa eu achar a Louca. Peraí, reflete no espelho. Porque a Louca precisa de um espelho. Eu tenho um espelho. Então o espelho vai ser agora da Louca. A gente tá fazendo uma mudança numa da manhã. Por que foda-se. Agora é louca. E agora a Louca meio dormindo. Tem duas da Louca. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima. É que eu tô aqui, eu só quero bater e eu quero ser muito mais pra cima. Agora é louca. Peraí de lá. Peraí de lá. Peraí de lá. Tchau. Gente, se esse espelho caísse, ia dar um ótimo meme pra internet. Tá acontecendo. Tá tudo indo embora. Né, Lali? Tá acontecendo. É o único animal que está de boa. O Black vomitou. O Ryzen tá trancado no banheiro porque ele tenta fugir. O Dexter. Pra ele não tá acontecendo nada. Nada. É um dia normal na vida do Dexter. Olha a paz. Eu quero um dia chegar nesse... Nesse nível. Nesse nível de desprendimento da vida. Agora uma pequena pausa na mudança. Pra trazer meus digníssimos convidados cariocas no meu restaurante favorito aqui de São Paulo. E trazer os doguinhas também pra dar uma passeada. Porque o Black já está muito estressado com essa mudança. A gente estava tentando comemorar, né? Que fez a mudança e tal. Não sei porquê. Porque eu não tô feliz. E aí a gente falou, não, vamos abrir uma garrafa de vinho. Só que a gente tá sem o negocinho de abrir o vinho. Não, tem muito barulho. É, né? E aí o Marcos, ele tava sempre vestindo o banheiro socando a garrafa de gulho. Com o sapato. Com o aparelho. Coitado. Em algum momento ele percebeu que não ia jantar. Lali, escolhe outra coisa pra você tomar. Posso quebrar o lugar de aula e se der. O vidro, né? A gente encerra o vidro, né? Hoje é meu último dia aqui. Amanhã eu vou embora. E a Elô acabou de me dizer que quando eu for embora, ela vai fazer um detox. Porque eu só faço ela comer besteira. Olha o meu amor. Isso não é besteira. Não, isso é um alimento completo. Tem peixão, tem carne, tem salada. Tem proteína, tem carboidrato, tem tudo. Eu não sei por que você tá reclamando. E agora, como é meu último dia aqui, eu vim na Pink Lash pra fazer a manutenção dos meus cílios. Antes que vocês percebam que mudou o dia e eu tô com a mesma roupa, eu gostaria de dizer pra vocês que é porque a minha mala, ela tá basicamente feita. E eu não queria ficar tirando coisa da mala, né? É porque é o serviço da Eloise que fez na mala. Ali, ó, Eloise. Eloise que fez na mala. Ela cobra muito caro, muito caro. Ela cobra muito caro, não tem dinheiro pra essas coisas. Então, sim, a gente tá saindo com a mesma roupa vários dias, porque é o que tem. Quantos hambúrgueres uma pessoa consegue comer em tão pouco tempo? Mais um dia, mais uma alegria. E hoje é finalmente o dia em que eu vou embora. O apartamento tá basicamente, oficialmente vazio. Tem umas coisas aqui ainda, né? Mas a grande maior parte delas já foi. E agora eu vou levar essas criancinhas aqui, ó, pra casa temporária deles. O pior que eu não sei pra que foi no meu crossfit, é só ele ficar levantando esses gatos. Tchau, bebê Raizinho. Tchau, bebê Dexter. Tchau, meu monjinho. Cá estou eu, chorando no aeroporto. E não é de saudade de mim ainda. Porque, né, aparentemente todas as viagens internacionais agora tem que dar coisa errada. É verdade. Né, Karen? Tudo bem com você? É, eu ia levar essa criaturinha aqui comigo, né? Eu errei. Errei. Peguei os documentos que eu precisava com o veterinário, né, fiz tudo. Perguntei um milhão de vezes o que eu precisava. E aí no final, ele falou que eu só precisava daquilo que ele tinha me dado, né. Ok, tudo bem, então tá sussa. Só que, na verdade, eu precisava ter um documento outro da Anvisa. E então, eu não vou poder levar meu cachorro comigo. Mas eu ganhei o cachorro por algum tempo. A minha irmã vai gostar bastante disso, na verdade. Ela vai ficar muito bem. É, o Black vai ficar com a Elô. A Elô vai me visitar mais pra frente. E aí, quando ela for me visitar, o Black vai com ela. Mas agora, eu vou ter que dar tchauzinho com essa coisinha. E o pior de tudo, é que nessa brincadeira toda, eu fiquei mó tempão chorando, decidindo o que eu ia fazer com essa criança aqui. E aí, agora, eu não posso comer Pizza Hut, mas a Eloísa vai com ela. Não, eu não vou comer Pizza Hut, porque eu vim mentalizando isso. Tinha pra ficar triste. Deu o tempo certinho, deu o tempo certinho, deu o tempo de eu aceitar, parar de chorar, e tal. Ai, meu Deus, o tão bonitinho. Tão fofo ele. Amiga, você é a melhor pessoa do universo, porque eu não confiaria em deixar ele com nenhuma outra pessoa. Ah, eu vou cuidar muito, 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 muito. Obrigada. Eu te vejo daqui a um mês, tá? Tchau, lindo. Tchau. Turbulência. Tchau, lindinho. Claramente, obviamente, a Karen colocou praga na minha viagem. É óbvio que a Karen... Claramente, só pode ser isso, porque não é possível. Eu, depois de graça de não poder levar meu cachorro, né? Daí eu cheguei aqui, e eles me colocaram naquela salinha da migração, quando eles querem verificar coisas com você. E eles achavam que eu era atriz pornô. E o cara virou pra mim e falou assim, em primeiro lugar, quantos anos você tem? Aí eu, 25 ali. Ah, tá. E que tipos de vídeo você faz? Entretenimento? Sim, sim, é entretenimento. Não, mas que tipo de entretenimento? Ah, não sei. Eu nunca sei como qualificar meus vídeos, né? Aí ele... Entretenimento adulto? E foi isso, essa é a história de como eu fui parar na salinha da migração dos Estados Unidos, porque eles achavam que eu era atriz pornô. Basicamente. Legal, né? Mas aí eu mostrei meu canal no YouTube, né? Ele viu e tal, e aí ficou de boa. Eu perdi meu voo nessa brincadeira, mas eles já me colocaram em outro voo 3 horas depois. Tá susso, eu tô aqui esperando. É... E é isso, gente. Pra completar, eu cheguei aqui em Los Angeles e eles perderam as minhas malas. Que ótimo, era tudo o que eu queria. Porque, né, eu perdi o voo, então as minhas malas ficaram em Orlando. Mas agora eu vou encontrar meu namorado, porque alguma coisa tem que dar certo hoje. Oi, mozão! Oi, mozão! Oi, mozão! Peraí, acar a porta, tá aberta! É, você vai tomar umas multas já, hein? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não pode dirigir, não pode dirigir, beijando. O mozão chegou! E pra completar, ainda por cima, acabou a bateria da minha câmera. E a bateria da minha câmera tava onde? Na mala. Que ficou perdida. Quer dizer, ela vai chegar e a gente vai entregar em casa, mas, né... Tá acabando cheirosa até, pra quem viajou de 50 horas. Eu tô sempre cheirando. Cheira aqui. Puta que pariu, eu vou dar uma banha. E aí, claro que, mesmo tendo perdido as malas, né, e tal, minha primeira parada tinha que ser aonde, né? Skake Factory. E eu tô no Skake Factory mais legal que eu já fui em toda a minha vida. Olha essa vista. Essa cara de derrota de quem não aguenta mais, de quem está muito cansada, porém, tem malas. Chegaram as minhas malas, eu sabia que... 11 da noite. Isso é... É, 11 da noite, né? Mas, pelo menos, estou aqui! Deu até as coisas estão começando a melhorar. Pelo menos eu vou ter minhas roupas limpas de volta, porque a Gabriela só sabe usar roupa minha agora. Eu estava usando todas as roupas de Faru, né? Roupa de Faru, por quê? Porque eu não tinha roupa. Agora eu vou mostrar, fazendo um pequeno tour pela casa. Bem pequeno mesmo, que... Dá pra fazer o tour sentado, inclusive, se tivesse essa porta aberta, que estiver aberta ali, é só mostrar. Banheiro com banheira, que é o que importa, né, gente? E aqui é a sala, com o nosso sofá feio e a cozinha. E acabou! É isso, nossa casa. Mas a praia é um quarteirão daqui, então, pelo menos, né, tem mar, tem maresia, tem brisa. Então é isso, não se esquece de curtir o vídeo, se você gostou. Se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. E essa é a minha vida. Pelo menos agora eu tenho uma já. Yay! Uma já. Ai! Desculpa, meu amor. Perdão.